Salve, salve, galera do canal de IgorTV Tudo bom que vocês acham que está bom demais É o seguinte, vocês estão vendo lá atrás de mim Um avião, um aeromodelo Um avião chamado Tractor Esse aeromodelo Eu venho ele Já voei uma vez Tipo, você conhece aquele canal Renato Garcia Não é só carro, não é só moto Você pode pesquisar Renato Garcia já quebrou vários aeromodelos Já quebrou vários aeromodelos Talvez do aeromodelismo Você gosta de aviação Porque atrás do Aeromodelismo, eu gosto da aviação Porque a parte da aviação Vai tudo nessa parte aqui, a aeromodelo Tudo que você aprende aqui Você já está apto A saber Que o avião é de verdade Porque, ó, vou tirar esse avião aqui E já volto aqui pra mostrar pra vocês Galera, tirei o avião da parede Esse aqui É um motor elétrico Do aeromodelo Esse avião Ele voa de verdade, galera Pra você ver, ó Tem peito de pouso Tem as rodinhas e tudo aqui Tem as asas Certinho aqui Tem as partes Que é o aleirão Daqui é o aleirão Daqui é o flap Tem a parte do flap também Que faz o avião frear no ar Tem o... Deixa eu ver aqui Pra vocês verem aqui Ó Daqui é o profundor Onde faz o avião subir Quando vai pra cima Faz o avião subir Quando vai pra baixo Faz o avião descer O bico do avião Fazer isso daqui, ó Quando tem que tá pra cima O avião sobe Quando ele tá pra baixo O avião descer O bico do avião descer Pois Você sabe que o vento Bate Aqui E aqui, né Ou bate aqui, ó É... O negócio aqui Vai descer Não é que desce O avião desce, mano Por isso que o bico do avião Vai pra baixo Essa parte aqui, ó Tá pra baixo Conta pra cima Tem a tendência De subir o avião, entendeu? Igual aqui, ó Os aleirão Conta pra baixo aqui É o avião pra virar Pra cá, entendeu? O outro vai subir Essa parte sobe O outro desce Entendeu? É o seguinte, galera Então, esse avião aqui Eu já obrei ele Esse aí é o meu avião Vocês totalmente No meu avião Eu não sou o Renan Garcia Mas Eu sou o River TV E eu tenho um avião Pra vocês verem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau